1 Doca! O que é, Doca? Não, não, tá, Doca, que ninguém sabe Onde se escondeu aquela miséria Que ninguém vê ele Doca! Ô, Doca! Rapaz, que dava foi isso? Doca se escondeu, pô, não faz, Doca se escondeu Doca! É doido, condenado, miserável Você não tem juiz certo não, é? Olha isso, quer fazer o melhor você, patrão Mas, rapaz, você tá enterrado Mas, rapaz, rapaz, você não tem o juízo mesmo não, viu? É, rapaz, olha pro que eu... Mas, rapaz, mas, mas, mas... Eu tava fazendo aqui um teste, sabe? Mas, olha aqui, onde é que o doca ele tá vendo aqui? Mas, você já virou uma coisa dessas? Será que esse não tem juízo? Olha, onde é que ele tá? Enterrado, um sol quente miserável desse, olha aí Eu tava fazendo um teste pra coisar o fogo, pra morrer, sabe? Sim! Eu carrego aqui esse buraco, a catumba, a catumba Pra não dar trabalho a ninguém, patrãozinho! É, é, é... Quando eu pôr pra mim morrer, eu carrego o buraco, onde? É, é, quando eu morrer, eu me enterro, eu venho pra dentro e me enterro! Quando você morrer, quem já viu? Eu morrer! E quem já viu morto, puxa a areia pra dentro? Mas, você tá enganado, patrãozinho! Ô, seu irmão, rapaz, você tá enganado! Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, a gente tem um capeta nos coros dele, porque olha o zóio como é que tá aí! Ô, 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 você tá enganado! Ô, pai! Sai daí, rapaz, pra gente ir embora! Sai daí, homem! Sai daí, homem! Bora! Bora! Bora-se embora, rapaz! E tu vai também? Não, não, bora, bora! Mas, homem, pelo amor de Deus, olha só! Ô, miserável! Não, não, rapaz, foi pra ele já até! Fazer o teste pra quando morrer, aí tu mesmo vim se enterrar, é! Eu carrego o buraco, o carro o buraco, depois quando tu morrer, eu me dei, eu te me derro! Homem, pelo amor de Deus! Homem, sai daí, vamos-se embora! Ah, ah! Vai! Morreu! Vai-se embora, senão os urubus já vem te carregar vivo! Oh, miserável! Oh, vida tirana! Cai dentro d'água aí, miserável! Ó, pronto, é! Olha aí, ó! Essa vala mais funda aí, ó! É a vala mais funda aqui, ó! Cai aí dentro dessa vala! Sim! Cai aí, ó! Eita, condenado! Eita, miséria! Olha ele tomando banho, isso nunca tomou! Nada aí, toca! Nada! 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 Nada aí pro porro vento nadando! Ei! Olha só! Toca nadando! Vai! Mais homem, pelo amor de Deus! Tá bom! Vamos-se embora, que já tá limpo! Ihhh! Ave Maria! Misericórdia, meu Deus do céu! Misericórdia! Bora, toca! Vamos-se embora! Vamos-se embora! Vamos-se embora! Ei, toca! Pede aí pro pessoal se inscrever no nosso canal aí, toca! Pede aí pro pessoal se inscrever no nosso canal! Pede aí pro pessoal se inscrever no nosso canal! Pessoal lá! Ei! Se inscreva no canal de uma cambeira, pessoal! Tevei uma cambeira, rapaz! Tevei uma cambeira, pessoal! Manda pro pessoal se inscrever, meteu o dedo lá no like! Você se inscreve, aí! Mete o dedo no like! Tá assim, ó! Um negocinho aqui! Ative o sininho! É, ative o sininho! Deu! 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 Leia! Meta o dedo lá no like! Meta o dedo! Meta o dedo! Tem um canal deですか meira, pessoal! E peça pro povo se inscrever, né! Êêêêêêôr, rapaz! Pôte eu espiar! Pôte eu vendo mais wacado já! Rapaz! Pointou de mais wacado já! Saudade hoje, rapaz! Saudade hoje, fechou technician! Agora o mais bonito sou eu! T거�iannini! É, o mais bonito! É! Olhe! Eu comprei a pioca aqui agora, ó! Essa pioca aqui, está bem treino da série? Teste o cabelo, este joca, já dá certo! É a besta fera Bora, vamos embora doido Vamos embora, vamos embora Tá bom Por hoje você já fez doidice demais